vamos dançar pronto tô aqui com vocês hoje para falar nome em árabe de alguns movimentos de dança do bem a primeira coisa nós temos a mexida ou a shimmy em árabe chama de novo em árabe chama esse movimento assim ela chama segundo movimento em árabe aquela batida ele se chama quando nos bate muito em plural chama aqui nós temos sôdor e o rique mas não dança nós não fala o rique fala chassar cintura esse é uma mexida de cintura ház e o chassar ház e o chassar ház e o chassar aqui nós temos ház e o posto chama sudor ház e o sudor ház e o chassar aqui que tefe que tefe que tefe que tefe bom eu vou aproveitar que estou falando esses nomes em árabe para dar alguns movimentos de dança do ventre para vocês que gosta de dançar eu vou dar alguns movimentos bem simples mas antes eu vou explicar um pouquinho para vocês saber o que não está fazendo na dança esse aqui esse movimento chama na ra na ra nha na ra na né para fazer isso precisa engolir segura e solta com força e engano e com força então esse aqui chama nha na na pode ser um dois três quatro quatro três dois um pode ser várias no mesmo lugar como pode você dançar subindo, descendo com isso. Ele se chama na'ra. Wurik. A dança nos fala cintura, khasr. Sudur. Hazz sudur. Hazz lwurik. Darbet khasr. Darbet khasr. E temos também na'ra. Na'ra. Temos também um movimento que você chama de oito. Para a nossa cultura, não existe a palavra oito, porque a nossa oito, em árabe, faz o bico de uma tenda. Então, nos fala cobra. Esse cobra aqui. Então, nos faz oito como uma cobra. Tá bom? Então, quando usa esse aqui, é cobra. Tá? E esse circulário, nossa verdade, chama ela lua cheia. Qualquer movimento intero é a chamada de lua cheia. Quando metade, nos chama ela meio lua. Tá? Que nem assim, meia lua. Meia lua. Assim, meia lua. Meia lua. Quando inteira, é lua cheia. Vamos colocar agora uma música. E vamos usar tudo com khasr. Khasr significa a mexida com na'ra e com batida. Pronto. Vamos lá. Música Música Aqui duas cheias Música 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 Música